Em 1980, o Brasil era como uma festa constante, cheia de cores, músicas animadas e muita diversão. Era uma época que a criatividade florescia e a juventude pulsava com energia contagiante. Nas praias ensolaradas, as pessoas desfilavam com seus biquínis de cores vibrantes e sungas estampadas enquanto se divertiam jogando frescobol ou simplesmente relaxando ao som das ondas. O bronzeado era a moda do momento e todos queriam exibir aquele tom dourado, característico do verão brasileiro. Foi pegando esse gancho que a TV Globo lançou a novela Água Viva, que mostrava a disputa de dois irmãos, pelo amor de uma mulher, interpretado por Betty Faria. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Renato e serei seu anfitrião nessa viagem ao ano de 1980. Então, como você já sabe, não esqueça de curtir e compartilhar. Caso ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreva. Os homens exigem do Loren. Agora vamos aos fatos marcantes. No dia 1º de janeiro, um violento sismo atinge as Ilhas Terceira, São Jorge e Graciosa, nos Açores, e resulta em 73 mortos, centenas de feridos, milhares de desalojados e grandes danos materiais. No dia 20 de janeiro, o presidente norte-americano Jimmy Carter propõe que os americanos e aliados boicotem os Jogos Olímpicos de Moscou, caso os soviéticos não retirem suas tropas do Afeganistão. Maracanã. O dia 27 de janeiro foi um daqueles dias memoráveis para guardar na memória. O cantor Frank Sinata fez um show memorável para mais de 100 mil pessoas no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Maracanã. No dia 7 de fevereiro, tem início a turnê The Wall Tour do disco The Wall da banda de rock Pink Floyd. Essa turnê se encerraria em 17 de junho de 81. Em 10 de fevereiro, o Corinthians vencia a Ponte Preta por 2 a 0 e conquistava o título do Campeonato Paulista de Futebol de 1979. Lingueirão, lingüeta, linguiça e não é com S, é com C cedilha, C cedilha de criançola cabeçuda, tá aqui no dicionário. É com C cedilha no teu dicionário, mas na minha cozinha, linguiça, tá com S. Olha aqui ó, S de sádico, de saudável, de saborosa, de sadia. Experimenta. Mais um pedacinho. Come a linguiça com C cedilha do teu dicionário. 1980 foi um ano marcante para a maioria de nós. Foi a época da inocência, da sinceridade e da alegria. Foi a época do primeiro amor, do primeiro beijo, da primeira paixão e da primeira decepção para muitos de nós, não é mesmo? O dia 8 de março foi um dia inusitado. Milhares de pessoas se deslocaram para a cidade de Casimiro de Abril, no Rio de Janeiro, onde acreditavam que uma nave espacial, oriunda de Júpiter, pousaria em uma fazenda local, segundo fazendeiro Edilcio Barbosa, autodenominado como mensageiro de Júpiter. Parmalate é leite puro e natural. Parmalate tem o mais alto valor nutritivo. Leite longa vida é Parmalate. Parmalate, leite para campeões. Descubra o mundo de Jeans Legs. E agora vamos falar dos carros, os veículos que mais se destacaram no ano de 1980 no Brasil. Falando agora sobre os carros, o ano de 1980 foi repleto de lançamentos. Talvez o mais importante tenha sido do Volkswagen Gol, carro que viria para substituir o Fusca. Lançado para concorrer com o Fiat 147, o Gol chegava ao mercado com um sistema inédito dentro da Volkswagen, motor refrigerado a ar com tração dianteira. Com as modificações da linha Europa, frente mais baixa, lanternas envolventes, além de nova grade, a Fiat mudou o estilo do 147 para o ano de 1980. Compacta nas dimensões externas, mas com grande espaço interior, a perua Panorama aproveitava praticamente toda a estrutura do Fiat 147 e foi lançada junto com a linha Europa em 1980. Depois de ser absorvida pela Volkswagen, a Chrysler lançou o Polara GLS, versão esportiva, com motor mais possante e painel completo importado. Na Chevrolet, finalmente a linha Opala ganhava um novo painel para 1980, totalmente redesenhado e modificado em relação ao painel anterior, que dava mais charme ao veículo. Falando ainda da Chevrolet, a linha Chevette ganhava mais um componente, era o Chevette hatch, que tinha carroceria baseada no Opel Kadetsit alemão. O ano de 1980 trouxe uma nova tecnologia para o médio Corcel da Ford. Surge a versão 1.6 movida álcool, com elogios de toda imprensa especializada como um dos melhores carros com esse tipo de combustível. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A beleza de se ver, só que é pra valer Tô pensando em você, pra ser melhor, ter mais valor É que o chão, tá aí pra exigir, você falou Só que é pra valer Não adianta resistir, só que é pra valer No ano de 1980, três modelos estrearam no Brasil Volkswagen Gol, o mais bem colocado dos estreantes Ficou em sétimo lugar, com 52.272 unidades vendidas A outra novidade são as Station Regons A Fiat Panorama, que vendeu 17.667 unidades Ficando no décimo terceiro lugar E a Chevrolet Marajó, com 4.129 unidades vendidas Ficando em vigésimo lugar no ranking de vendas Ficando no décimo terceiro lugar no ranking de vendas Agradecemos aos gentis amigos que assistiram até aqui nosso vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Se o amigo ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e acione o sininho para receber novas notificações. Então é isso pessoal, até o próximo vídeo.